Oi pessoal, sou Marlucia Almeida, vim mostrar a última parte do motorhome, que é a parte do gaveteiro e do porta-óleo Esse daqui é um porta-óleo, que fica aqui ao lado do fogão, apertadinho, mas ele ficou bem funcional E aqui um gaveteiro, que eu resolvi fazer uma surpresa para o Flávio e para a Carla Esse gaveteiro, aliás, ele não está pronto ainda, por que eu digo que ele não está pronto? Essa parte aqui, que vai virar a cama, a cama vai assentar aqui, ela vai ter uma profundidade aqui E essa profundidade é que vai me dar total certeza de como fixar ele Fixar o que? Ele é móvel, porém, ele será puxado, está vendo? Ele ainda está solto aqui, mas ele será puxado para cá, vem cá Ele será puxado, de acordo com a altura aqui, vai ter um gancho que vai segurar ele aqui E vai impedir também que ele vire Por que ele vai virar? Por que eu estou dizendo isso de virar? Ele tem duas gavetas funcionais, está vendo? Uma aqui e outra aqui embaixo maiorzinha Só que essa daqui não é uma gaveta Que é a surpresa que eu fiz para a Carla e para o Flávio Essa parte aqui, ela faz isso E faz isso aqui Para fazer uma mesa de café da manhã para eles Dentro desse baú, eles podem guardar também coisas ali dentro Só que não puxa como uma gaveta, porque ele fica embaixo do tampo do gaveteiro Ele ainda está posicionado, ainda meio que travou na hora de abrir Por causa da falta do gancho E também da parte do banco aqui, que ele está um pouquinho torto Ele está mais para frente, assim a gente vai ajeitar Mas dá para vocês terem noção de como vai ficar E com o gancho ali, mesmo que bote peso Aqui eu até estou botando peso, não está virando Mas para evitar qualquer risco, o gancho vai segurar ali naquele metalão E não vai deixar virar Com isso, não é enorme Mas para a van vai ser uma mão na roda aqui Na hora que eles precisem de uma mesinha Tá bom? E aí, o que vocês acharam da solução? Ela pode usar assim Ou pode usar aberto, total E Peraí, está sem o gancho Mas, ó Está fechadinho É só voltar para o lugar O gaveteiro e ele tem freio Quando não estiver usando Freia ele para ele não ficar dançando aqui na van O que vocês acharam da surpresa? Vocês acham que eles gostaram? Eu acho que... Ah, o Flávio já fez até um vídeo dizendo que gostou Mas Essa daqui foi uma Uma mudança aqui que eu fiz Sem eles saberem E eles gostaram bastante Se vocês gostaram Deem um joinha no vídeo Sigam o canal Compartilhem Me ajudem Tá? E Mais uma vez Siga minhas redes sociais Marluce Marceneira E PocDesignBR No Instagram E PocDesignBR No Facebook Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau